O povo pediu, Colo aceitou, tá combinado Colo vem aí, junto com Bolsonaro Pra governar o nosso estado O povo pediu, Colo aceitou, tá combinado Colo vem aí, junto com Bolsonaro Pra governar o nosso estado Com a mão no coração, vamos lá receber Colo é nosso irmão e Alagoas ama você Para o bem de Alagoas, com a força do povo Com Deus e Bolsonaro, Alagoas é colo de novo É colo nosso governador É colo nosso governador É colo nosso governador E é com ele que eu tô É colo nosso governador É colo nosso governador É colo nosso governador E é com ele que eu tô Alô meu povo de Alagoas É com ele que eu vou, é o nosso governador É a Colo, junto com o Bolsonaro, para o bem de Alagoas O povo pediu, Colo aceitou, tá combinado Colo vem aí, junto com o Bolsonaro, pra governar o nosso estado O povo pediu, Colo aceitou, tá combinado Colo vem aí, junto com o Bolsonaro, pra governar o nosso estado Com a mão no coração, vamos lá receber Colo é nosso irmão, e Alagoas ama você Para o bem de Alagoas, com a força do povo Com Deus e Bolsonaro, Alagoas é Colo de novo É Colo nosso governador, é Colo nosso governador É Colo nosso governador, e é com ele que eu tô É Colo nosso governador, é Colo nosso governador É Colo nosso governador, e é com ele que eu tô Alô meu povo de Alagoas É com ele que eu vou, é o nosso governador É Colo, é Colo, é Colo nosso governador